Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu estou com a roupinha do gatinho, aquela roupinha top né mano, nossa, eu peguei muito bem com essa roupa, eu vi que teve bastante gente que pegou a roupa e teve diferença na força que catou né, mas essa roupa aqui gente, ela por dar ataque e ninjuts, dois atributos aí que fazem muita diferença de acordo com o main que você está utilizando, então pode variar mesmo a força que você ganha, mas não influencia em nada você ser 100k mais de força ou ser 30k de força, o que vai influenciar mesmo vai ser a classe que você está no momento aí e os seus atributos mano, então isso que influencia na verdade quando você coloca uma roupa, não é a toa que a galera gosta de se transformar em lâmina para poder catar força fake e tal, porque lâmina tem os atributos que dão mais força, então é por isso, eu mesmo viro lâmina quando eu quero pegar força fake, porque ele me dá muito mais ataque, muito mais atributo que contribui para minha força mano, então, tirando isso, vamos começar o torneio, hoje eu estou louco para fazer um torneio e para mandar um salve para o meu mano, o Asai Neji, lá do 117, fala feio, tamo junto mano, e a formação de hoje é a formação basiquinha de jubileu com o Han e com a Mei, eu quero fazer essa formação aqui para a gente poder brincar um pouquinho no torneio hoje, nada muito, nada muito louco né, eu que costumo fazer umas comps muito diferenciadas aí, que a galera até desconfia de dar certo ou não, essa aqui eu acho que é um pouco mais segura, uma comp bem mais safe, então é para a gente poder jogar de boa hoje, para a gente poder aproveitar esse torneio e conversar um pouco né, responder, ver se tem alguma pergunta de vocês aí nos comentários, então a gente vai começar esse rolê, só para papear mano, só para conversar, ó, os talentos vão ser esses mano, vai ter escudinho, vai ter foguinho, vai ter aquele empurrãozinho lá, que é mó bom, porque ele deixa o maluco todo cagado, deixa ele com aquela aura rosa lá, e aquela aura rosa, acaba com o rolê do maluco se ele usar uma esotérica, se ele usar qualquer coisa, estando no estado dela, então é um bagulho absurdo, vai ter o espelhinho, vai ter a, o bagulho lá mano, o rodamuinho lá, aquele bagulho que deixa os maluco amarelo, com a febre amarela, então é bom também mano, aproveitar a febre amarela aí, para deixar os caras cargados e acabar com o rolê deles, e tem o tourinho né mano, nosso querido rinoceronte, para sujeirar os safados, então bora lá, começaram o combate, vamos ver o que a gente vai encontrar hoje, se aqui no torneio, se a gente vai encontrar, eu não sei mano, mas o, a guilda Hells Angels, está querendo um salve, lá do 247, então está salvado mano, nossa o maluco tem um bilhão de casso feio, eita porra, agora deu bosta mano, deu bosta, deu bosta, é o overkill, ah mano, olha a comp do safado, será que ele vai querer sujeirar nós, será que ele vai usar, tipo rapidão, tem, tem, vamos ver, vamos ver, vamos ver, olha lá, meu deus, nossa mano, esses caras são muito automático né mano, então tipo a gente está com o zolinho ali, assim que é uma bui da chacra, tipo o bagulho parece que está no alto, tá ligado, nossa sujeiramos o mano overkill feio, sujeiramos demais mano, coitado do overkill, não entendeu nada, só aceitou o rolê, olha lá, ele já se curou e tal, mas a gente já conseguiu fazer o que ele ia fazer mano, que é acabar com o rolê dele, e eu vou utilizar o ram, na garra mano, vou utilizar o ram na garra, porque a garra, vai usar a curinha safada dela, então vamos pular com a cabrita nela, ó a gente acaba com o rolê da garra, olha o dano, nossa feio, nossa feio, olha a comp, é uma comp bem safe né, bem segura, bem tranquila, ó a guilda império, do S333 e o Mike 021 mano, é nóis, danando 313, caramba, tem uma galera aí de outros servers né mano, uma galera tipo não de outro server, mas lá do server tipo mais novos mano, isso é muito legal feio, legal mesmo, eu gosto de ver que vocês estão me assistindo aí, aí de cima, e como que tá aí em cima mano, como que tem muito cacher aí, é a minha dúvida tipo, eu sempre tive essa dúvida, de tipo, quem que tá surgindo aí no jogo agora, tipo a galera nova, se tem muito cacher safado, ou se tá bem de boa, então se você for do servidor tipo 300 e pouco, tirando o server daquele gringo safado lá, que eu já tô ligado, que tem um gringo safado aí, que já tem tipo Itachi 5 estrelas, tirando ele, vocês conhecem mais algum cacher safado aí mano, aí pro 300 e pouco, 280, deixa nos comentários aí feio, deixa nos comentários aí que eu quero saber mano, se tem algum capuxo aí, surgindo nesses servidores, e deixa eu ver quem mais quer salve, Immortal Pain, fala feio, é nóis mano, tamo junto, e vocês viram o joguinho novo lá, não ouço feio, o joguinho lá do Cross Boruto lá, é mó legal mano, eu vou ver se eu começo a jogar com vocês aí, eu passo uma guild do lixão aí, vai ser muito divertido, tem um joguinho novo também pra gente poder brincar né, não ficar só no Naruto, o Naruto é legal e tal, mas é um jogo que a gente faz as coisas muito rápido mano, vocês não acham, tipo, eu faço as coisas do Naruto muito rápido, eu entro no jogo, geralmente eu logo aí de manhãzinha faço os rolê, aí eu volto só a noite a jogar, faço os eventos e tal, e acabou mano, aí eu fico chupando, renderizando o vídeo, editando, respondendo comentário, não tem mais nada pra fazer depois feio, então por isso que esse Cross Boruto aí, eu acho que vai dar uma animada aí, porque a gente vai conseguir jogar mais alguma coisinha a mais feio, ó o Shin do S40, fala feio, a gente acabou de enfrentar o Overkill né mano, o maluco forte, o maluquinho forjado, tem que tomar cuidado com o Shin, porque o Shin tem veneno nessa mulherada, então ele não me engana, vai ser um maluco perigoso de se enfrentar, nossa mano, aqui pra gente poder ganhar, o que que vai ter que fazer, a gente vai ter que rezar, a reza é muito importante, por quê? A gente vai ter que ter a sorte de marcar a garra dele, olha lá, não marcou ó, a gente já deu azar, a gente já deu muito azar, olha o lag, não, ah eu não vou tacar nada, não vou tacar nada mano, não vou tacar nada, ele vai se curar, então eu não vou tacar nada, já deu ruim, já deu bosta, olha lá, ele vai se curar com a Sakura, já perdeu a cura da Sakura, beleza, então, já deu bosta, porque era pra ter usado o Jubileu turno 1, ele demorou pra sair, e já miou nosso rolê, e olha como ele vai, ele tem controle ó, então a gente tipo, só aceitou, nossa mano, acho que eu vou virar morto o bagulho, meu Deus mano, acho que eu vou virar esse bagulho morto, eu tenho que colocar a garra dele, eu tenho que acabar com a garra dele, mas eu vou, nossa eu vou perder, eu vou tomar muito dano mano, olha o dano que eu tomei, do veneno feio, senhor, eu vou perder, cara, eu vou perder feio, a toa, nossa eu perdi muito a toa, agora, ele vai vir com a meia, ele vai acabar comigo mano, ele vai me matar na meia agora, olha isso, cara, que vacilo mano, que vacilo que eu dei agora, ah não foi eu que dei, tipo, o jogo não deixou atacar o bagulho mano, caralho mano, olha o dano do Shin, caralho Shin, você tá absurdo feio, você tá um monstro, você é deus do joguinho, morri no veneno, tipo, do turno 1, pro turno 2, eu praticamente morri, praticamente aceitei, não teve o que fazer, só aceita mano, só aceita essas compras de cura, e veneno, é absurdo, olha lá, todo mundo morrendo, caralho, você tá monstro em Shin, caralho Shin, o que aconteceu, já era, o alidan mesmo, meu deus mano, o Shin acabou com a gente, no turno 2, ele já me matou, porque ele conseguiu já, miar o nosso rolê, e a gente não fez nada, só aceitou, no joguinho mano, então o que eu faço agora, eu vou ter que fazer outra comp, vou fazer uma outra formação aqui, e já volto, porque eu tô, nossa, tô triste agora mano, fiquei triste agora, fala rapaziada, voltei aqui, depois do pau, que eu tomei pro Shin, eu fiz outra formação, top caminhão do lixo, para a gente terminar esse torneio, porque a gente ganhou uma luta só cagada, e já morremo mano, já morremo, com a nossa formação, então, a formação vai ser essa, uma bem simplesinha aí, mas tem uns ninjinha diferenciado, tipo o Hiruzen, o Hiruzen sumiu né mano, o Hiruzen vinha direto em evento, agora ele deu uma diminuída boa, ele é que é um ninja bem forte, bem top, e eu gosto muito dele, e o Minato Jounin né, o Minato Jounin aí, que vai ter muito para vocês garimparem, por todos os eventos da 4.0, então aconselho pegarem esses ninjas aí, se você for garimpar, que eles são muito bons, os talentos vão ser esses, não diferenciou tanto, a gente vai utilizar a fumacinha ali, vai ter o espelhinho, vai ter o Rei do Inferno, então cara, eu to bruto hein, eu to absurdo, não to feliz por ter perdido, então bora lá, sem enrolar, e o nosso inimigo já tá chegando mano, o Aokiji, do S52, nossa, deixa eu ver, 77k, ele tá usando Naruto, Gaara, Preta, e Dançarina, nossa mano, aí pode dar ruim hein, eu acho que pode dar ruim, olha, já deu bom ali, já deu bom, porque o Gaara já tá cagado, na cara do Senhor, e aí véi, o Aokiji, abração pro Aokiji mano, é nóis, ó o, o Luffy do 225, fala feio, tamo junto, ei a olho, ele foi ligeiro, ele já limpou o Gaara dele, ele viu que, era preocupante né, o Gaara dele tá cagado, então nossa véi, o Aokiji não tá feliz mano, ele tem reset, isso é perigoso, ele tem reset, é muito perigoso mano, perigoso mesmo, não espera ele fazer os movimentos dele aí, não vou fazer nada ainda não, porque eu só tenho o Iroquinha pra tacar, vou tacar o Iruka na cabeça dele, ele, ele tem reset né mano, então eu vou usar meu, só pra dar um daninho, tá ligado, eu sei que eu não vou parar ele nem nada, e ele sabe que não vai ser parado, é só pra dar um dano, só pra dar um dano, olha lá, nossa moleque, olha o dano do rolê, e é uma compzinha que tá sendo bufada aqui pelo Iruka mano, o Iruka tá bufando, tem dois ninjas que pula, então é uma comp boa pra poder se esquivar, dos hosts né, daquelas compzinhas que procura, sempre 30 hits, então eu tô, nossa moleque, ele, ah é verdade, essa compzinha aqui é muito boa por causa disso, ele tem os dois, as duas exos mano, logo de cara, olha isso mano, cara, olha aqui, você tá bolado feio, você não tá feliz mano, aí ele vai ter o reset e tal, ele vai tacar de novo a nós, com tudo que ele tem ali, mas é, ele não vai conseguir tacar tudo, é claro, olha lá, ele vai tacar o preto dele de novo, ele vai ter o rolê todo mano, eu vou ter o meu minato, eu vou ter o meu minato, então o que eu posso fazer, o importante era matar o gara dele mano, porque ele vai vir com o gara, olha lá, ele vai vir com o, com o naruto agora, se liga, aí, ele vai ganhar a chakra, pra utilizar o gara, olha como vai, então seria bom, se a gente conseguisse parar o gara dele mano, seria muito bom, se a gente parasse o gara dele, olha lá ó, olha lá ó, ele não usou o gara, nossa, tá forjado hein, vamos tentar matar o gara dele no shuriken, será que ele vai parar, ah, vai morrer, nossa fi, eu acho que ele esqueceu de apertar o botão mano, ele, ele esqueceu de apertar, então deu aquele lagzinho do server, aí deu ruim mano, deu muito ruim pro nosso mano, aqui, deu muito dano né, é uma comp muito boa, que tem muita esotérica, e esotérica é vida, se pega esse monte de esotérica, aí você sai sapecando o maluco, ele não sabe nem de onde veio, a dançarina reseta, então é uma classe muito boa, pra essas comps, que ficam gerando chakra, e atacando de novo, aí gera chakra, ataca de novo, então, valeu pela luta ó, aqui, você é bruto hein, você é um monstro mano, vamos ver quem mais quer salve aqui, quem mais quer salve, esse rolê, ó o Space Unicorn, fala mano, é nóis, tamo junto feio, o Ryudo 180, tamo junto, o, deixa eu ver, o Vitor Souza, fala feio, e espera começar a luta aqui né mano, espera começar a luta, eita, já começou moleque, que rápido, aí vai ver, o cara vai dar um pau em nós agora, aí vem os caras muito fortes né feio, nossa mano, aí eu tô juntando o cupom, vocês viram, eu gastei um pouquinho de cupom, lá na roupinha ó, e já tô com 14k de novo feio, eu comprei a carteira né, as duas primeiras lá, eu comprei, então, é disso aí, de carteira, dos bagunhos, mas é, envolve muito saque, envolve, aquele tente sua sorte, tá ligado, que eu sempre rodo todo dia aí, por ter cupons, e aí feio, e aí Sarito, beleza mano, Sarito é absurdo, lá do servidor, 60, 90k de roleplay mano, carai Sarito, olha como vai o dano, ó, tem o veneninho do rei do inferno né, tipo, uma cupom ó sujeira, ah, mas eu já perdi uma também Sarito, nossa, hoje tá tenso mano, tem os caras muito fortes, você tá, é louco, eu não tenho, em mobilidade, os bagulho, então, tipo, é foda, tipo, parar alguém, é perigoso, então, o que que eu posso fazer mano, eu posso esperar né, a gente pode esperar aí, já confundir o nosso Hiruzen, se a Sarito, então, já tá ligado que ele tem o primeiro movimento ali, olha que safado mano, eu queria parar meu, nossa Sarito, ué fei, o que tá acontecendo, você tá forjado hoje hein, eu poderia esperar ele bater, mas eu vou bater mano, olha como vai, nossa mano, eu não tenho, como eu disse pra vocês, eu não tenho, imobilidade né, eu tenho a interrupção lá do, do Minato e tal, a ideia aqui é, é dano bruto mano, é dano bruto, é aproveitar aí, do buff do Iruka e tal, e do Minato sempre ganhando crítico, pra sugerar o safado feio, nossa ele falhou o controle, refletiu a chama, aí deu ruim isso aí, nossa acho que deu ruim hein feio, mas ele tem chakra pra usar o Danzo, se ele for ligeiro, ele vai proteger aquele Iruka dele, deixa eu ver, ah não deu tempo, acho que não deu tempo mano, daqui a pouco saiu o Danzo aí bugado, nossa ele não protegeu o Danzo, olha lá ó, eu tenho certeza que não deu tempo mano, eu tenho certeza absoluta, que o servidor deu aquele lagzinho, e ele não conseguiu utilizar mano, aí é o roleplay né feio, quando a gente fala do lag, realmente tipo, é chato mano, ele deve tá muito triste agora, porque ele ia conseguir proteger o Iruka dele, o tempo que tinha ali mano, o espaço que dava, pra jogar aquele olhinho, e o jogo não deixou, deixa eu ver aqui mais que é salve, o Jadson J, fala feio, é nóis mano, o Júnior Uchiha né, nosso mano aí, Júnior Uchiha, tamo junto, e o que que eu faço agora, o que que eu faço, eu tenho a Esotérica do, do Hiruzen, eu poderia saplicar, aí sim véi, ele é muito bom mano, a galera, a galera meio que ofuscou né, um pouco esse Minato, por causa do, do, do Hokage, mas é porque o Hokage, o Hokage cara, ele tem dois ataques né mano, dois ataques básicos, aí tipo se você faz, valeu Sarito pela luta mano, obrigado mesmo, é então o que acontece mano, qual que é a diferença dos dois, e porque a galera, tá preferindo o Hokage, do que o Minato, é o ataque básico do Hokage, fora aqueles stack, que ele vai ganhando de crítico e tal, é do mesmo que a minha, que esse daqui ganha também, ele ganha a chance de combo, e taijutsu, o outro ganha a chance de crítico, se não me engano, e dano, uma coisa absurda assim, então o que acontece, a galera tá preferindo, por quê? Porque ele tem aquele cutuquinho mano, aquele cutuquinho que ele dá, antes de sair o ataque básico dele, que é aquele monte de bicuda lá, aquele monte de, de para to play lá, é muito roubado mano, porque, se você for pensar bem, nossa, vou pegar o ranking mano, se você for pensar bem, você vai pegar um cara assim, que tem um Minato Jounin, por exemplo, e você tem o Hokage, o Minato Jounin vai atacar o Hokage, tá x1, imagine a cena, o Jounin vai atacar o Hokage, ele vai pular, o Minato Hokage, vai bater no Jounin, ele vai pular, mas, ele vai pular, daquele cutuco, e depois que vier a pancadaria, ele não vai pular mano, porque ele já pulou, então, a galera tava utilizando muito Hokage, por causa disso, porque ele consegue ter, esses dois ataques básicos aí, que tá counterando muito bem, essa galera, que além de esconder ninjinha lá atrás, de ninja que não pula, que não toma combo, nem nada, ele tem esse ataque básico, que corta, o rolê dos malucos mano, o rolê de ninja assim, que tem o pulinho da perereca, então, é por isso que a galera, tá preferindo ele, porque se você, pegar o tempo certinho aí, de tacar o ataque básico, dar o ataque comum, e depois, vir com a esotérica, você tem quatro ataques comuns, na rodada mano, isso é demais, é absurdo, então, é isso, é a preferência da galera, é isso, é mais uma questão de, utilidade mesmo, é que ele é absurdo, ele tem todo o kit dele, é completíssimo o kit dele, enquanto esse daqui não, esse aqui é um ataque básico, só que esse daqui, se ele der sorte, ele reseta, né, a esotérica dele, mas se ele não der sorte, você só aceita, né mano, você só aceita, você só tem um ataque básico, ele tem a interrupção, na esotérica, enquanto o outro, tem na esotérica dele, mas pode pegar em área, podendo pegar até todos os inimigos, ali do campo, então, é um ninja absurdo mano, é um ninja completíssimo, é até mais do que completa, tipo, é meio quebrado mesmo, é um ninja que veio, veio para ficar, é difícil, é, ele sair do meta agora, muito difícil mesmo, e tiver que mais que é salve aqui feio, além do nosso mano, o ranque do S22, que está nos enfrentando, tamo junto o ran, um maluco forte hein, quanto que for você tem safado, 86k, maluco absurdo, e olha a nossa comp, só tem o Iroquinha para bufar, tá ligado, a gente vai embora mano, falta mais uma luta ainda, vamos lá, não vamos desistir desse rolê, olha o Pedro Henrique, fala feio, molequinho, nossa mano, o ASTRON, é o ASTRON de rico ou o ASTRON de pobre, eu acho que é o ASTRON de pobre mano, então, pode sujeirar ele, e aí feio, nossa o ASTRON mano, o ASTRON absurdo, e olha a comp dele, está usando o minato da sujeira, o que eu posso fazer contra o nosso mano, o ASTRON mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou focar todos os meus esforços, para arrancar esse TACHI da minha frente, porque aí se por acaso eu perder o Hiruzen depois, eu uso para levar o maluco mano, afinal mano, começa a ser do, nossa feio, verdade, eu, eu estava assistindo, não lembro, eu cheguei no final mano, eu cheguei no final do rolê, e eu cheguei no final, eu vi que ele tipo, acabou com o Diogo, não foi uma luta épica, eu vi, tipo a última luta, tá ligado, eu acho que, eu não lembro quanto que foi a luta, mas eu cheguei no finalzinho mano, cheguei no finalzinho, ah, eu apertei, eu botou errado, eu apertei no Itachi né mano, nossa, eu caguei no rolê, ah, brigadão mano, nossa feio, eu fiquei triste agora pelo ASTRON mano, porque ele jogou demais, ele derrotou a lenda, o mito de o Gomes, e não ficou gravado né, não ficou daquele jeitinho que a gente faz lá, as edições da hora, então é uma pena feio, nossa, agora fiquei triste mano, fiquei triste agora, ah, ia ficar eternizado né mano, puta que, agora que, tipo, agora que eu me toquei, tá ligado, tipo, nossa, eu caguei lá pra luta, e por que o ASTRON não tá batendo mano, vai deixar a gente ganhar, e olha que eu nem gravei a luta dele, vai deixar a gente ganhar, nossa, fiquei triste agora mano, fiquei muito triste agora, acabou com o meu dia, então beleza, valeu, acabou com o meu dia, ai caralho, nossa mano, acabou com o meu dia, nossa, fiquei triste agora mano, mas acho que, tipo, como ele ganhou né, eu acho que ele ganha de novo, não sei lá mano, nossa, fiquei triste agora, acabou com o rolê, o ASTRON tá absurdo né mano, 108k, mas ele não quer bater em nós não, ele tá bonzinho hoje, ele quer deixar a gente ganhar, é mano, então mano, nossa mano, todo mundo perdeu de assistir, perdeu de rever a luta né, não é nem pela luta, esse tipo, nossa, ganhou e tal, mas, é, tipo, pra poder rever né, quem lutou, eu acho muito legal, esse bagulho de dimensão paralela, porque a galera se esforça demais nas lutas e tal, então faz umas compilô, umas paranauia invertido, pra poder ganhar da galera, então eu acho interessante, ela detectou mano, brigadão ASTRON, tamo junto mano, então é legal, é, eu mesmo gosto de rever um pouco, as minhas lutas aí, que eu faço com a galera, do, da dimensão, porque o pessoal vê onde que errou, vê tipo, uma jogada que poderia ter feito diferente, então a intenção de gravar a dimensão paralela, é pegar isso, deixar eternizado o negócio, pra fins de estudo, do pessoal que lutou, pra ver e não fazer errado de novo, entendeu, pra poder analisar a jogada, analisar o cara que ele enfrentou, e ver aonde que ele pode mudar, numa próxima luta, ainda mais porque é uma galera forte, que sempre se enfrenta, então eu fiquei triste agora mano, nossa, fiquei triste mano, vai acabar o vídeo, nessa tristeza, por eu não ter filmado, se não me engano, o Pride filmou, não sei mano, tem que ver com o Pride, mas fiquei triste mano, fiquei muito triste agora, é, brigadão por quem assistiu, a gente terminou o bagulho aqui, no meu, sede.jpg, o bagulho né mano, nossa, fiquei triste agora feio, vou botar uma música triste aí, enquanto eu falo sobre isso, e, nossa, fiquei triste agora mano, brigadão por quem assistiu, esse vídeo, e a gente se vê, é claro, no próximo torneio de luta aí, ou quem sabe, lá no, Naruto Cross Boruto né, que eu vou começar a jogar aí com vocês, o bagulho vai ser insano mano, me esperem lá também, é nóis feio, o bagulho vai ser insano mano, eu vou começar a jogar aí com vocês,